Queima, deixa adeus, vira cinza, fumaça, a praça derreteu, a noite não findou o temporal, mal começou. Deixa o sol nascer, quando ele quiser, a lava escorrer, até o último sinal de vida, abraçado a morte sem saber, os moribundos dançam, as moscas já nos cobrem, Ninguém pode parar, nem fé, amor ou sorte, vamos escudir, vamos escudir, vamos escudir, vamos escudir. Queima, deixa adeus, vira cinza, fumaça, A praça derreteu, a noite não findou o temporal, mal começou. Deixa o sol nascer, quando ele quiser, a lava escorrer, até o último sinal de vida, Abraçado a morte sem saber, os moribundos dançam, as moscas já nos cobrem, Ninguém pode parar, nem fé, amor ou sorte, vamos escudir, vamos escudir. Vamos escudir, vamos escudir, vamos escudir, vamos escudir. Música 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 Música